C.S. Redes Atualizou de novo Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo é preto O seu beijo, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Para quem sabe o que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném Bruno Filipe, fotografia Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Como é que gostou, meu nobre? O seu beijo, o seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Partiu Mas sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Senta danada, vai Eu disse Eu disse Sabe por que é que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném O Weekend WS Cancun Anota esse nome Essa aqui eu quero ver as meninas dançando comigo também Bora, 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 bora Minha barra Minha barra